Uhá! O segredo agora é outro. Só cresce quem come, treina pesado e descansa. Eu vou começar essa comida de hoje com cuscui de massa de mandioca. Da minha mãe, dona Sônia, uma tapioca de banana. Amanhã tem um aeróbico em jejum. Agora eu vou sabe de quê? Pé de feijão. Isso aqui é tão rico em proteínas. Muito bom! Muito bom!